Coisas de agora. Apoio, Bosa e Chevrolet. Chegam ao mercado os novos Fiat Palio Weekend, Strada e CNR. Mais atraentes, modernos e completos. Sucesso em seus segmentos. Eles receberam agora em sua linha 2013, novas soluções estéticas e de acabamento. Além de novas versões e uma lista de conteúdos bastante completa. Tudo isso resultou em uma gama de produtos muito mais moderna, equipada e segura. Com design atual e elegante, os novos Palio Weekend, Strada e CNR chegam mais atraentes e competitivos. A nova dianteira se conecta harmoniosamente com a lateral e já a consagrada traseira dos veículos. O para-choque mais volumoso e as linhas limpas, em conjunto com os faróis, passam uma maior size impression aos novos modelos. Uma nova grade superior com desenho em colmeias e uma barra horizontal cromada remetem ao Family Feeling Fiat. Na parte inferior do para-choque, se destaca um novo design que aumenta o dinamismo da área dos faróis de neblina e da grade inferior. As versões Adventure receberam um novo para-choque com um visual ainda mais robusto, mas ao mesmo tempo com um toque mais cidade. Este novo para-choque também dá a sensação de um carro mais alto, com um peito de aço se integrando perfeitamente ao desenho da versão. Externamente, ainda foi criado um conjunto de novas rodas e calotas para os veículos 2013. Um dos destaques é a nova versão da roda 16 polegadas com pneus de uso urbano. O interior dos modelos recebeu tecidos mais nobres nas forrações, novo volante, quadro de instrumentos com novas grafias que melhoraram a leitura e assimilação das informações transmitidas, além de inúmeros itens de conveniência como porta-copos, objetos e revistas. A soma de todos esses elementos resultou em um ambiente interno mais agradável, harmônico e funcional. O tema principal do design do interior são as formas em alto relevo, bem caracterizadas na nova tampa do airbag, nas novas saídas de ar e na parte central do painel de instrumentos. A preocupação com o design interno pode ser percebida também nos cromados presentes em algumas versões, que trazem requinte aos comandos do sistema de climatização. Os novos volantes com linhas fluídas oferecem muito conforto e boa empunhadura. A moldura central permite algumas variações de acabamento e os cuidados com os detalhes podem ser notados nos comandos para controle do rádio e também do sistema Dualogic. A versão Adventure, a mais desejada dos Fiat Spalio e Candy Strada, também está disponível com o câmbio Dualogic e o bloqueio de diferencial Locker. A Fiat é a primeira montadora do mundo a oferecer um veículo com diferencial blocante na tração dianteira. Já em termos de segurança, o conceito HSD, High Safety Drive, composto por airbag duplo e freios ABS com EBD, está ainda mais presente na lista de equipamentos de série dos novos modelos 2013. Os novos modelos também chegam ao mercado muito mais completos e com excelente custo-benefício, o que os torna bastante competitivos. A nova picape Strada, líder de mercado há 12 anos consecutivos em seu segmento, agrega novidades para continuar atraindo cada vez mais a preferência do consumidor. Agora o Fiat Strada ganha em sua linha a nova motorização e-torque 1.6 16 válvulas, que se soma às Fire 1.4 e e-torque 1.8 16 válvulas, e passa a fornecer a cabine dupla em todas as versões. O novo Palio Weekend está disponível em 4 versões e 3 motorizações, Fire 1.4, e-torque 1.6 16 válvulas e e-torque 1.8 16 válvulas, enquanto o CNL vem com uma lista de equipamentos muito completa frente aos seus concorrentes e opções de motores Fire 1.0 e 1.4. Se a safra for boa, ou não tão boa, se tudo funcionar direitinho, ou nada funcionar. Nos momentos inesperados, nas tempestades repentinas, se o sertão virar mar, se o mundo virar de cabeça para baixo, de uma coisa, pode ter certeza, sempre vou estar com você. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Comprometida com a satisfação e entusiasmo de seus clientes, a Bosa passa a oferecer mais uma ferramenta para facilitar o serviço de lubrificação com o uso de graxa. É a bomba elétrica portátil 7029 Premium. A bomba elétrica portátil 7029 Premium funciona com o uso de bateria e é recomendada para o serviço de aplicação de graxas em máquinas industriais, tratores, empilhadeiras, caminhões e todos os equipamentos onde a lubrificação é indispensável. A 7029 Premium tem uma vazão de 75 gramas por minuto, usa uma bateria de 12 volts e é a melhor ferramenta para a solução de lubrificação rápida, eficaz e sem a utilização de força física. Conheça a 7029 Premium em um de nossos distribuidores ou por intermédio do nosso site. www.bosa.com Bosa, a solução de lubrificação Coisas de agora Apoio Bosa E Chevrolet E Chevrolet E Chevrolet E navigation E wrapped C-Rex